Estou aqui indo para a sede nacional do PDT, onde daqui a alguns minutos nós vamos fazer o lançamento da pré-candidatura à governadora do Distrito Federal, da senadora Leila. Todo mundo conhece a nossa Leila, a Leila do vôlei, aquela que nos deu nas quadras tanto orgulho, tantas alegrias, defendendo o verde-amarelo que nos pertence a todos nós brasileiros e não a meia dúzia de pilantras que querem usurpar as cores que nós adoramos. A Leila, você sabe, ela já se destacou muito como uma mulher de valor, ganhou uma eleição depois de ser uma esportista famosa, conhecida, admirada por todos nós, ganhou uma eleição majoritária e rapidamente ganhou o respeito de todo mundo que acompanha a vida do Senado e a vida republicana brasileira. Mulher forte, abraçou imediatamente não só a causa do esporte, que é a causa natural dela, que nos deu, volta a dizer, tantos orgulhos e tantas alegrias, mas a questão da educação, da segurança, conhece com profundidade a realidade do povo do Distrito Federal. Está pronta para ser uma grande governadora, não sei se todo mundo sabe aquilo que eu sei. A nossa Leila do vôlei, nossa futura governadora do Distrito Federal, é filha de cearense. Olha aí, filha de cearense, nasceu em Itaguatinga, ela não é paraquedista, não conhece. A vida do povo do Distrito Federal, indo e voltando, cresceu no meio do povo e está pronta, madura, para mostrar o valor da mulher brasileira, não só nas quadras, como já mostrou, como grande vitoriosa, no Senado da República, brigando ali contra Leões, por exemplo, na valentia com que ela encarou os bandidos na CPI da Covid. Enfim, mais pronta como administradora capaz que também está se revelando. Obrigado.